Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano Estamos na BR-304, olha aí ó, e sentido Fortaleza viu, BR-304, na cidade de Aracati Eu não sei pessoal se é Aracati ou Aracati viu, depois vocês ligam aí nos comentários aí viu Estamos dando, fazendo um tour aqui, pela, pelos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará Então tá aí ó, cidade de Aracati, que fica logo aqui ó, logo aí atrás, aqui ó Então se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo E lá no Youtube você vai assistir o vídeo completo, ok? Estamos juntos Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano Estamos na BR-304, sentido Fortaleza, e olha onde nós estamos Estamos na divisa de Rio Grande do Norte e Ceará Tá aí ó, Rio Grande do Norte e Ceará, sentido Fortaleza Então se você ainda não conhece essa região, e aqui dá acesso para Timbal Você sabe né, Timbal, é a praia de Nudiro, é lá, quem quiser ir, tá convidado pra ele ficar nu lá naquela região, viu Eu, você sabe né, eu sou velho, não dá pra isso mais não Mas aqui estamos, divisa do Rio Grande do Norte com Ceará Estamos juntos viu, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Fui! Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano Olha, encontramos na cidade o lenda e Lolo de Vitória do Espírito Santo, é isso? E assim que eu os vi, já dei o sinal, ele já mandou encostar, a gente já trocou o bote, já trocou o adesivo e já somos amigos desde sempre Desde sempre, irmão, desde sempre, tá fechado Outra coisa, ele já sabe que a hora que ele for lá, tá convidado a ficar lá na minha casa, junto com a família dele em Vila Velha E está convidado também a ficar em Maceió, na minha casa, junto com essa galera aqui, minha filha Tiliana Nunes, minha esposa Deise Nunes Estamos juntos a qualquer momento, e se for pro lado do sul de Alagoas, a gente trabalha bem na divisa com o Sergipe Igreja Nova é o nome, pra lá tem pousada e pra cá também tem pousada, minha casa Tamo junto, tamo junto, meu irmão Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos agora chegando na cidade de Paraú, Rio Grande do Norte Olha aí, ó, a entrada fica logo aqui, nós vamos nos adentrar e conhecer a cidade, tá? A princípio, o início, já que é as margens de uma BR, o princípio, o início dela é bonito, viu? Vamos conhecer aí dentro, né? Ver como é que ela é Mas, a princípio, a gente pode dizer que é uma cidade bastante organizada Uma avenidona, limpinha, né? Tem esse arco aí logo na frente, né? E esse tote aqui, que já virou praxe em todas as cidades Professor Atiliano, canal Atiliano Deus Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Estamos chegando na cidade de Potiguar de Jucurutu É as margens da RM218 Olha ela aí, ó Então, a cidade, você entra aqui E nós vamos mostrar tudinho pra vocês, tá? Aí, a princípio, é uma entrada secundária, né? Imagino eu Deve ter outra aí, principal Mas vamos entrar aqui, que é a primeira que a gente viu Vamos entrar aqui e vamos mostrar tudinho pra vocês Lá dentro, na cidade Se você não é inscrito ainda lá no YouTube No canal Atiliano Deus Vá lá, ative o sininho, se inscreva, compartilhe E deixe seu like Não paga nada E você vai curtir com o Atiliano Olá, meu amigo, minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Agora já estamos chegando na cidade de Caicó Olha aí, ó Cidade de Caicó Cidade fica logo aí A dois quilômetros Vamos conhecer a cidade de Caicó E se você não conhece Venha também no canal Atiliano Deus Pra o lado de cá Corrais Novos e Natal Olha aqui, ó E aqui Caicó Então Se você não é inscrito ainda lá no canal Atiliano Deus no YouTube Aproveite, vá, se inscreva Pra você conhecer também A cidade de Caicó Tá? Vamos chegar até ali Dois quilômetros pra frente E vamos alcançar A cidade de Caicó Estamos no trevo aqui É muito bonito As margens da BR-427 Estamos juntos Olá, meu amigo, minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano Agora estamos na cidade de Serra Negra Já no Rio Grande do Norte, viu? Olha aí, ó Vamos nos adentrar Se você não conhece Serra Negra Vá lá no canal no YouTube Que nós vamos entrar aqui Filmar tudo E mostrar tudo pra vocês, tá? Serra Negra fica Às margens da BR-427 Já aqui no Rio Grande do Norte E a princípio a gente percebe Que é uma cidade Limpinha, né? Bastante organizada Tem até uma ciclovia aqui Na entrada principal, ó Então Se você não conhece Então chegou a hora de conhecer Vá lá no canal no YouTube Atiliano Deus Se inscreva Ativa o sininho Compartilhe Deixe seu like Que será muito importante pra nós Tamo juntos, viu? Atiliano Deus Atiliano Deus Atiliano Deus